Olha, é o seguinte, vamos dar uma verificada aqui, porque teve... a CBF divulgou a tabela. É uma tabela mais ou menos, né? Depois muda tudo, né? Vai lá ajustando. É, pra... É acima de esboço. Não é um esboço, é uma tabela, mas não definitiva. É, não é definitiva, né? Então, olha aí, essa é a primeira rodada. Aí, tem que ver aí, vai ter jogo dia 19. Jogo duro, hein? Aí, outros jogos dia 20 e uns outros ainda dia 21. Então, começa dia 19 e termina dia 21. Essa é a primeira... assim, ó, os enfrentamentos já estão definidos. Isso, perfeitamente na primeira rodada. É, exatamente. Agora, não vai ser fácil pros times de campeonato. Dá uma olhada lá. Ah, mas tem algum jogo fácil que você acha aqui? Aí? Não tem, galera. Tudo complicado. Até o Amazonas, que é a grande novidade... O Paraná estreia fora. Contra o Vila Nova lá em Goiânia. Olha ali, ó, embaixo. E a ponte estreia em casa contra o Curitiba. Você diria que Ceará e Goiás é metal esfregando em metal, né? Metal esfregando em metal. Olha lá, primeira rodada. É, meu filho. Campeonato duro, hein? Olha o Mirassol, vai lá em Brusque, lá naquele campinho apertado lá. Nossa, olha lá. Campeonato duro. Difícil. Duríssimo. Mas está aí a primeira rodada. Aí, Santos. Aí, professor L dos Anjos, aí. Vai vir pegar o Santos na Vila. Vai com brincadeira. Vai, vai, Santos. Não abre o olho, não. Vai. Aí que você vai ver o tamanho da encrenca. E o pessoal está sempre querendo saber a respeito do derby. Os derbys, jogo entre Guarani e Ponte Preta, no turno, décima terceira rodada, entre 28 e 30 de junho. Estádio Brinco de Ouro. Primeiro derby no Brinco de Ouro. E no retorno, trigésima segunda rodada, entre 18 e 20 de outubro, aí no estádio Moisés Lucarelli. Claro que a data correta. E os horários, as datas e os horários, ainda serão confirmados pela CBF. Mas, tem essa questão aí, né? Primeiro turno, décima terceira rodada no Brinco. Trigésima segunda rodada no estádio Moisés Lucarelli. São os derbys para o Campeonato Brasileiro da Série B em 2024.